Já pensou em ter vários telefones em casa ou no trabalho usando uma única linha telefônica? A Intelbras tem uma solução prática para você. Telefone sem fio com ramais, perfeito para agilizar a comunicação no trabalho e para ter mais comodidade em sua casa. Veja como é simples. Ligue o telefone base Intelbras na linha telefônica e depois na tomada de energia, na sala, por exemplo. E você ainda pode ter ramais plugados na tomada em qualquer lugar da casa, no quarto, na cozinha e onde mais você quiser. Para registrar cada ramal, é rápido. É só plugar em uma tomada de energia e fazer o registro. Pronto! Você já pode começar a usar. É muito fácil, rápido e com muitos benefícios para você se comunicar. Chega de sair correndo quando o telefone toca. Atenda o telefone de onde estiver. Faça transferência de chamada da sala para o quarto. Converse com mais duas pessoas ao mesmo tempo. É prático e eficiente. Em casa ou no escritório, você ganha muito mais mobilidade e agilidade. Telefone sem fio com ramais Intelbras. A solução que vai facilitar o seu dia a dia. A solução que vai fazer o seu dia a 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 dia Tchau.